Você pega uma máquina e termina ela, eu vou pegar a minha e terminar a minha, eu não rela a mão na tua Olha aqui, fala na câmera aqui, o que você fez? Na cama? O que você fez? Eu inverti mangueira, tô se invertendo Fica uma conversinha na cabeça Burro! Como você sabe que eu sou burro? Só que tem inteligência e fraqueza, a cabeça tá ficando fraca Ô meu Deus do céu! Olha lá, outro retardado falando Olha lá Olha o Zé da Pinga Olha aí, olha o telefone tocando já Ó galerinha Vamos acabar de fechar isso aqui, mexendo nesse motor de tração aqui Tá enchendo a caixa Já, já, nós vai dar partida na bichinha pra ver Não tá dando pra filmar, rapaz, tá na correria da porra Mas já, já, nós vai dar partida Tchau, obrigado!